Fala galera, tudo bem? Olha, essa daqui é a garopa leopardo, um peixe marinho diferenciado, um peixe para aquário marinho grande, pois é também um predador de peixe menores. Então se você tem um aquário grandinho, esse aqui é um dos peixes que eu recomendo para você colocar no seu aquário. Então é só um peixe muito tranquilo, se aperta e incomoda. Só não posso mostrar mais comendo porque a loja não é minha e eu já fui alimentado hoje. Marinho dele, peixe, espalhinha.